Olha, passando todo o dia aqui no ponto de ônibus, ou lá naquele mercado, ou tem internet, ou no McDonald's. Mas no McDonald's precisa comprar alguma coisa, o café, a água, algo mais barato para ficar. Por isso, estou mais aqui, nesse ponto de ônibus. Eu quero responder sobre minha cirurgia e minha saúde, agora. Eu não imaginava viver naquele corpo que eu tinha. Eu sempre era muito mulher, né? Eu queria ter corpo normal de uma mulher. Sempre aparecia de aparência natural, era muito feminina, desde a infância. E assim como minha família me aceitou, e no primeiro lugar minha mãe, que sempre era minha melhor amiga, nós temos conexão forte. Ela sempre me apoiava, ela sempre gostava de mim. Ela perdeu o seu primeiro filho, por isso ela sempre gostava muito de mim. Eu sou filha única, e ela me sempre tratou com todo o carinho do mundo. Ela é a melhor mãe do mundo. Ela é a minha alma gêmea. Antes era mais fácil, porque eu tinha muitos amigos, que também me apoiavam, que agora estão mortos. Por causa dessa guerra, que dura muitos anos. Por isso ficou como ficou. Por isso estou como eu estou. Mas se voltar para a minha infância, eu era criança muito feliz. Brincava muito, mas também era bem inteligente. Os adultos me respeitavam, porque eu era mesmo uma criança bem inteligente. E por causa disso eu fazia vários tipos de trabalho para as pessoas, mesmo na escola, quando eu estudava. Por isso era a resposta contra a agressão, por exemplo. Eu era inteligente, eu ajudava outras crianças na escola. Por isso elas me machucaram menos. Mas eu deixei de estudar no sétimo ano. Eu deixei de escola. E foi complicado. Eu comecei a trabalhar, vários trabalhos independentes. No início eu dava aquele flyer, fazendo propaganda de um restaurante. Eu aparecia, eu tinha cabelo comprido, eu aparecia muito uma moça bem doce. Com 14 anos, uma moça bem bonita. Magrinha. Eu perdi muitos quilos por causa do estresse. Eu era assim, minha vida sempre foi... Eu era gordinha a maioria do tempo. Às vezes perdendo peso. Também uma das características minhas. E assim, eu conquistei muito. Eu lutei muito para conquistar, ter esse direito de cirurgia. E 15 anos atrás, eu fiz essa cirurgia que me colocou a ser quem eu sinto, quem eu estou. Era grande conquista. Era grande coisa que eu valorizo muito. Que eu apanhei um corpo de uma mulher normal. Assim, tudo funciona, máximo. Eu fiz cirurgia de forma máxima. Aliás, na Alemanha. Aliás, na Alemanha. Na verdade, primeira parte na Rússia. E segunda parte na Alemanha. Que eu... Máximo... Da qualidade máxima naquela época. Mas o problema que precisava ir ao médico. Cada cinco meses... Cada seis meses. Eu acho que a pessoa normal... Uma mulher qualquer tem que ir no ginecologista uma vez por ano. Alguém duas vezes. Alguém uma vez por dois anos. É uma questão de saúde. É uma coisa que tem que ser... Tem que ser... Uma coisa que tem que ser... Feita de qualquer mulher. Mas na minha situação, eu precisava ir mais vezes. Porque a minha saúde é fraca. A minha saúde é... E eu pensava em transplantação de útero. Era uma tecnologia que estava surgindo. E agora que está... Lá no 2024. Eu sempre queria ser mãe. Tão boa como a minha mãe. Eu acredito muito em tecnologia. Em ciência. Que me deu um corpo perfeito. Eu só fiz cirurgia lá embaixo. Nada mais. Eu tenho nível hormonal. Bem... Bem de uma mulher, né? Minha aparência toda que eu aceito. Tudo é natural. O que eu gosto da minha aparência. Eu sempre gostava. Mesmo assim. Eu só fiz cirurgia lá embaixo. Nada mais. Eu me senti mulher... Normal. Nunca... Na verdade, eu nunca me identifiquei como uma mulher trans. Apenas como uma mulher normal. Qualquer. Mas... Já falei como precisava ir no médico cada seis meses. Não foi possível. E aqui é política. Porque na Ucrânia, onde eu já morava naquele tempo, era muita discriminação. Era muita... Os médicos negaram a me aceitar. Os médicos negaram a fazer exame. Os médicos negaram dar apoio. Apoio qualquer. Fazer exame. Fazer... Tudo o que devia ser feito. Além disso, eu tinha problemas com o fígado. Alguns problemas colaterais que não... Não conectados com esse meu estado. Que também era complicado. Mas... Doze anos atrás, surgiu um movimento pro-europeu. Para... Para fazer a Ucrânia livre, como todo mundo. Como aqui na Alemanha, é um país próspero. Cada um pode ser médico, engenheiro. Estudar, trabalhar. Isso que eu queria e que eu nunca tinha. Na Ucrânia. Eu comecei a lutar. Eu era parte da Revolução Maidan. Para ter direitos. Estudar, trabalhar. Ter acesso aos médicos. Não depende da sua situação. Não depende da sua... Da sua, da sua, da sua... Quem você é, né? Raça, nacionalidade, etc. Orientação sexual. Etc, etc. Mas esse desastre político, essa... Essa guerra que provocou mais sofrimentos... Me colocou nesse estado. Tipo, eu não tenho problemas graves. Eu tenho problemas causados por falta dos médicos. Por falta do respeito dos médicos. Questão, não da medicina, mas da política. Porque aqueles médicos eram... Formados... Desse jeito. Com preconceitos, etc. Era antes da Rússia. E agora é presente. Por isso eu tenho esses problemas. Minha doença não é porque eu não cuidei da minha saúde. É porque eu não tinha como ir nos médicos. Em Cabo Verde, graças a Deus. Os médicos me tratavam sempre muito bem. Eu fazia vários exames. E eu melhorei. Eu pelo menos consegui sobreviver. Agora eu preciso curar minhas... Tudo que eu tenho. Eu tenho fraqueza enorme no corpo. Como uma mulher de 70 anos. Eu tenho tumor nas mamas. Eu tenho o fígado que também enfraquecido. Porque é... Tudo conectado. Por causa de estresse também. A saúde perdiou muito. Estresse de guerra. Perder amigos. Desde 2013. Quando a Rússia começava tudo isso. 2014. E por isso eu estou nesse estado. Por isso eu falo que eu sou refugiada. Eu sou refugiada política. Porque em 2019 eu fugi. Porque eu sabia que vai ser assim. Vai ficar pior. Eu fiz certo. Eu sobrevivi. Mas agora eu preciso de... De apoio. Agora eu preciso. Não sei o que fazer. Mas eu estou lutando. Eu não roubo. Eu não mato. Eu não engano pessoas. Eu luto por direitos. Por quem nasce depois de mim. Ter direito. O gênio não é só homem branco, hétero, cristão. Tem muitas mulheres. Muitas pessoas com diferenças raciais. Alguém que é pessoa trans. Todo mundo pode ser um gênio. E merece estudar e trabalhar. Mas muita gente não tem esse direito. Por isso que eu luto. Eu apenas queria estudar. E trabalhar. E ficar alguém. E esse meu direito foi roubado. Pela Rússia. Pelos ucranianos. Para os russos. E também pelos brasileiros. Para os russos. E o mundo está agora assim. Eu podia ser alguém. Mas eu sou refugiada. A pedindo ajuda. Eu vou estudar. Até a próxima. Obrigado.